Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao quarto episódio de Minecraft UFC Primal. E ó gente, ó na minha boquinha o bafinho, estamos no inverno. Como o servidor fica online em 24 horas, ele vai passando as estações do ano bem rápido mesmo, né Jack? Tipo, enfim, o moleque do modpack falou que provavelmente amanhã já vai acabar o inverno, então o que vem depois do inverno? Não sei. Enfim, eu acho que é primavera na real. Ó, do último episódio pra esse, a nossa Ironberry cresceu, então ó, peguei ela aqui. E temos dois Iron orberry, muito bom isso. E se eu quebrar ele duplica ou não? Não, ele só vira um. Mas tá de boa, não tem problema eu ter quebrado por causa que aqui no inverno o ferro não cresce, então só amanhã ele volta a crescer. E agora a gente tem dois, né? A gente pode vir, colocar ele aqui e pegar nossa marreta, porém eu vou usar uma marreta de pedra porque acho que é melhor. Tá, então é graveto, graveto. E fizemos uma Stonehammer, boa. E com ela a gente vai batendo aqui, ó, até virar esse Iron Shard, depois bate nele aqui e vira a pepita de ferro. E ó, e querendo ou não, com isso aqui já tem duas pepitas de ferro, então se a gente conseguisse mais desse negócio de ferro, ia ser bem bom. Ele é bem roubado. Mas isso não vai dar agora, porque no vídeo de hoje nós temos cheio de coisa pra fazer. Bom, e na real tem uma coisa que eu queria fazer antes de tudo, que é pegar dois trigos, então eu quero testar um bagulho aqui. E se funcionar, a gente vê que tem uma vantagem muito boa sobre tudo. Só que tem que achar os mobs antes. Bom, tinha umas vacas aqui, e eu quero ver se consigo achar elas de novo pra tentar procriar as vacas. Porque se der pra fazer isso, eu posso fazer basicamente um cercadinho cheio de vaca e farmar elas. Daí a gente vai ter bastante comida. Só que se vai funcionar, eu não sei. Ó, tem uma aqui, será que eu consigo achar outra? Mas ela me segue. Aliás, aproveitando que eu vou sacar uma vaquinha aqui, queria pedir pra todo mundo, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreve no canal, que tá saindo todo dia dois vídeos de Minecraft UFC Primal. E se vocês estão curtindo muito a série, então se inscreve aí. E também já queria agradecer de cara aqui pelos 500 mil inscritos. Caraca, eu tô muito feliz. Eu ainda vou ver algum jeito de fazer alguma coisa especial pra agradecer vocês. Mas sério, de verdade, muito obrigado por todo o apoio na série, no canal, em tudo. Eu sou muito grato. Então, faz isso aí, mano. Deixa o gostei pra apoiar o Mano Lajota e se inscreve no canal. Bom, galera, eu não tô vendo nenhuma vaca aqui e tá ficando de noite. Vamos pra casa e daí se em outra hora a gente achar, eu pego ela aqui com o carry on, igual eu fiz agora, e daí a gente leva pra casinha. Também que tem que levar em conta que como a gente tá no inverno, eu não sei se as vacas é afetada por isso ou algo do tipo. E bom, no vídeo de hoje, eu quero finalmente poder derreter ferro. Eu não sei se a gente vai derreter o ferro no servidor, mas provavelmente vou ser o primeiro a poder derreter o ferro com as fornalhas de forma natural, sem ser com as barrels. E é bom porque eu tenho 16 minérios de ferro já, então pra mim vai ser bem bom. Enfim, pra quem não viu o último episódio, a gente fez o nosso Stone Oven, que é basicamente uma fornalha e muito boa. E graças a ela, a gente vai poder fazer mais coisas, como esse Stone Cleo, que eu não sei falar. E bom, querendo ou não, a gente tem a Stone Oven, que é a mesma coisa que uma fogueira, que no caso é uma fornalha, e um Dry Hack, que é aquele negocinho que tem aqui na nossa parede, ó, esse daqui. E daí, hoje a gente vai fazer a Stone Cleo, eu vou falar Cleo, que é a mesma coisa que aquela coisinha que a gente faz um buraco no chão ali e coloca os trigo, entendeu? Então vai ser muito bom, vamos começar fazendo ela e depois vamos fazer a Swack Pot e a Bloomerie, vai ser legal, vai ser legal. Bom, pra começar ela, eu vou precisar de um montão de pedra de masonry, então vamos começar já, né? Ó, pera aí, vamos fazer o que eu considero, três, vai precisar de quantos? Sete blocos mais um, beleza. Então o que a gente precisa, basicamente, é de muita palhinha seca aqui, deixa ela secando, e também vamos precisar de muitas pedrinhas do chão, porque é com ela que a gente vai fazer as Stones. Mas, vamos lá longe pegar, porque a gente também vai precisar de argila. E argila, por incrível que parece, não é tão fácil de conseguir, não tem em todo lugar. E ó, ó o barulho andando no gelo, ó. Ó, aqui, aqui, aqui é bom. Só vou ter que matar esse dinossauro aqui, porque ele é agressivo, galera. Boa. Nossa, dropou só isso aqui? Tá, vamos pegar todas essas argilas aqui, né, de boassa. E eu acho que eu não posso ficar muito tempo nessa água, porque eu não sei se estão vendo, mas a minha bolinha de temperatura, ela tá começando a ficar mais azul clara. Eu acho que daqui a pouco eu posso me congelar. Deixa eu até sair um pouco aqui. Eu não sei como que funciona esse mod do frio aqui, eu só tive no calor. Deixa eu fazer o seguinte, vou fazer um fogo aqui, eu vou ficar perto pra esquentar. E depois que se esquentar, eu pulo na água e pego meus itens. Olha que legal, eu tô num gabuga aqui me esquentando, ó. A fumacinha branca essa da minha boca. Cara, se eu ficar mais perto disso aqui, eu me queimo, eu tô de boa aqui já. Tá, acho que deu, vamos pegar os itens. Deu bastante, acho que deu bom. Vamos agora pegar as pedrinhas e vamos pra casa. Essa pedrinha, ela dá um. E se eu quebrar da parede, vai dar quantos? Ah, deu três, vou quebrar as da parede que dropa mais. Os caras tendo roubar minha vila, acho. Vamos seguir, vamos seguir, vamos ver. Olha os dois ali, tá o Waymine ou o Forever. Tem que ficar de olho que hoje eu entrei no servidor, o Waymine tava dentro da minha casa aqui, explorando meus baú. Tem que ficar de olho, olha lá, o Carioca Waymine, não tá dando não, gente. Enfim, deixa eu ver se nossos matinhos já secou, já, boa. Colocar mais, né? E agora é só a gente pegar nossas pedras com nossos Lamp of Clay. Deixa eu ver se tem mais pedra aqui. Tem nada. E vamos craftar mais cobblestones. Na real, deixa eu usar esse Hammer antigo aqui, porque daí já estraga ele. Ah, ele foi. Alô! Olá! Você deve dar um vizinho. Bom, que vocês estão me roubando não, né? Tô, não, não, mano. Que base bonita que você tem. Cara, você não tá ligado. Hoje eu entrei no servidor. Nossa, tá quatro barras de ouro, véi. É, deixa aí, deixa aí. Cara, eu tô com medo que hoje eu entrei no servidor. Bem na hora que eu entrei, o Waymine tava aqui, ó. Bem aqui, parado. Quando eu entrei no servidor hoje. É. Daí ele começou a correr. Mas ele tá investigando tudo, véi. É, ele tá bem secretivo. Mano, mas eu acabei de pegar ele lá na minha base roubando maçã, véi. Fiquei com... Aí, ó, viu? Talvez eu que tenha mostrado pra ele essa árvore. Então eu tenho um pouco de... É a melhor banca de comida. É a melhor banca de comida. É a maçã, véi. 13, calma, eu sou do 13. Ai, que vagabundo. Pô, tá mexendo com o Tottenham aqui, né, véi? Cadê? Pô, agora eu não entendi por que minha maçã era da tão pouco, véi. Eu pensei, pô, a banca tá cheia de maçã. De maçã demora a crescer. Não, é o Waymine. Eu peguei umas duas vezes só. Mas aí, o que você tá fazendo aqui? O que você tá procurando? Então, mano, eu tô... Eu tô querendo mexer aí com o Mystical. Aí eu queria fazer o livrinho dele, mano. Só que precisa de uma berinjela. Você não tem pra me dar, não? Eu peguei uma. Pera, será que eu tenho ainda? Vamos ver. É, dá pra dropar quebrando nos matinhos ou forever? Então, né? Não tá dropando. Mas acho que tem que ser um matinho específico, se pá. É, também, talvez tem que ter... Tá na temporada dele, que é no outono agora. A gente tá no inverno. Valeu, ladrão de maçã. É nóis. Olá! Tchau. Os caras roubam a minha vila toda. Ele rapelou meus baús e fala isso. É, foi legal. Tá, vamos continuar aqui o nosso negócio, gente. A gente tá acreditando esse cabostone, né? E, é, acabou as nossas pedrinhas. Vamos pegar só mais um pouco aqui na rua, pra gente poder ir craftar mais. Aqui, ó. Foi! Boa, temos, então, 11 pedras. Tá, e agora vamos fazer o pit clean aqui, né? Com os matinhos secos, ó. Faz um pit clean. Coloca ele aqui. Coloca as pedras junto. Faz aqui. Aqui. Boa. Faz mais desses aqui. Faz um bloco de straw bale. Coloca ele aqui. E vamos pegar três madeirinhas brutas. Um, dois, três. Ah, assim, das madeirinhas bonitinhas, tá? E espera. Vamos dormir enquanto isso? E agora é só esperar acabar o processo aqui, que tá quase na metade. Na real, acho que enquanto isso, eu vou pegar mais pedra. Acho que é uma boa. Beleza, gente. Peguei um pouquinho mais de cabostone aqui. Tô fazendo um pouquinho mais também aqui. E, peraí, 8 mais 8 é 16, mais 8 é 24, né? Então, peraí, vou fazer mais uma. E, ó, aquela lá que a gente havia feito aquela hora, já tá pronta. Então, vamos pegar ela aqui, o resultado. Oi, coelho. É a pantufa, será? Não é a pantufa. A pantufa tá por aí. É que eu deixo os coelhos livres, gente. Tem que deixar os animais felizes. Aqui, ó, vamos lá. Boa. Uh, deu 7 em vez de 6 dessa vez? Que legal. Tá bom, vamos lá. 3 pit clean. 1, 2 e 3. 8, 8, 8. 3 blocos sólidos. 1, 2, 3. E agora só vai faltar as madeiras. Vamos lá quebrar umas árvores. Quebrar umas árvores. Nossa, gente, esse modpack tá tendo muita atualização. Tipo, muita. Toda hora tem atualização nova. Deu baixar uma atualização, é de hoje que teve? Tipo, a gente não precisa baixar todas as atualizações, sabe? Vamos supor, teve uma atualização que mudou só o craft da escada, por exemplo. Então, se eu quiser, eu não baixo ela. Mas se eu for tentar craftar a escada, vai dar errado. Daí, tipo, eu tô com a última versão do modpack agora. Eu espero, toda atualiza. E daí nela, tipo, a gente já pode arrumar o inventário apertando a letra R. Isso é muito bom. Enfim, bora quebrar umas árvoreinhas. Por favor, não caia em mim, por favor, não caia em mim. Oxe, só caiu mesmo, vocês viram? Acho que eu vou pegar mais uma árvore aproveitando. O problema é que eu tô desmatando aqui e não dropa sapling, né? Se eu soubesse como que faz pra plantar as árvores, eu plantava. Enfim, bora acender aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E vamos mimir. Boa! Vamos quebrar aqui, vai dar cinco nesse, nesse vai dar sete, e nesse vai dar três? Nossa! Esse aqui foi ruim. Esse aqui foi ruim. Mas dá nada. Temos agora um montão de stone, temos 22, e com ela a gente vai vir aqui, ó. Não, pra isso aqui não. A gente vai fazer stone brick com todas. Deu bastante stone brick, ótimo. Vamos pegar essa stone brick e fazer tudo em slab. A gente tem stone brick aqui? Tem, ó, que legal. Ó, um, dois, três. Cadê o martelo? Trinta e seis. Caraca, é bastante. E agora a gente só vem aqui com uma picareta, né? E quebramos a nossa picareta, tadinha. Fazer mais uma aqui. Ah, fiz uma inchada. Eu errei o craft, gente. Ah, não, não tem mais graveto. Puts. Tem aqui? Nossa. Gente, fiz besteira. Eu achei que tava fazendo certo. Boa, peguei oito gravetos. Ah, acho que é uma quantia boa já. Vamos quebrar essa aqui, só pra tomar magro. Boa. Eu também vou ali quebrar uns matinhos de comida, que eu tô morrendo de fome. Seria muito bom eu conseguir uma árvore de maçã, né? Mas não sei se eu vou conseguir. Nem vem. Bicho louco, gente. Ó, ali tem uma árvore de cereja, mas cereja não recupera nada. Gente, se eu plantar cenoura e esquentar, ela dá uma comidinha, tá? Que legal. Cara, quer saber? Eu vou plantar umas cenouras. Só não sei se vai funcionar como eu quero, mas eu vou tentar. Ó, primeiro passo vai ser colocar três madeiras aqui. Colocar essas oito carninhas aqui e acender. Tá. Enquanto isso, eu vou arrumar meu inventário e vou guardar essas pedras aqui na mochila. Boa. Agora eu vou pegar as carninhas aqui esquentadas. Não sobrou nada? Então é isso. E pronto. Agora a gente tem comida por um tempinho, pelo menos. Tem uma magunha também, né? E vamos tentar plantar essa cenoura. Vai que dá bom. Daí a gente já continua fazendo o processo, porque se der certo esse negócio da cenoura, vai dar um adianto na nossa vida que vocês não têm noção. Peraí, a batata dá quanto esquentada? Ó, dá três e meio por três. Batata três e meio por três. E a cenoura dá três e meio por quatro ou dois. Cara, eu acho que é mais esquema fazer a cenoura. Tá, planta a cenoura aqui. Pega o bone mil, né? Ela não cresce. Você tá na estação, batata? Também não. Nossa, não cresce nada. É beterraba. Tu dá o que se esquentar? Nossa, a beterraba é ruim em qualquer situação, né? Bom, já que não tem muito o que fazer, eu acho que a gente vai ter que esquentar essas comidas do jeito que tá agora. Não vai dar pra fazer o esquema com a cenoura de bone mil. Bom, enquanto tá esquentando, vamos fazer aqui outra picareta, né? E agora a gente continua o processo que tava aqui. E foi. E meu Deus, eu quase quebrei a picareta fazendo isso. Foi tudo já, ela. Pega essas batatinhas aqui, bota essas batatinhas aqui. Tá indo ainda? Tem madeira? Tem, boa. Temos batata boa. Tamo indo, tamo indo. Deixa eu comer aqui, né? E agora com isso, nós temos um pack e 17 de masonary block. Fazer mais alguns aqui, né? Temos oito, uma mais que a gente ia precisar. E um peach clean. Agora a gente vem, ó que da hora. Pega o peach clean, sei lá o que, coloca ele aqui. Uma barrinha aqui e pega esse daqui, ó. E com isso, nós temos um stone, sei lá o que. E ele é nada mais, nada menos do que aquela ferramenta que ficava ali no chão. Mó trabalhosa e cara de se fazer, porém automática. Só tendo que colocar o item e algum combustível. Né não, vaquinha? E não sei se vocês conseguem perceber ou não, mas isso já é um avanço do caramba. Agora, vamos desenrolar o ferro, né? Aliás, mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo. Passa no Discord do canal que tá aqui embaixo na descrição. Esse final de semana vai tá rolando um evento muito da hora, valendo VIP no Discord. Que é uma coisa que gasta dinheiro pra ter. Então, vai tá dando de graça aí pro vencedor do evento. Então, entra lá, que é muito top. Bom, deixa eu mimir antes, né? E bom, só pra ter certeza, a melhor forma de pegar o nosso ferro é literalmente na Bloomerie. Porque essa Wither Forge é cara, então tem que ser a Bloomerie. Pra fazer ela, eu vou precisar do seguinte. De sete blocos refratores. Pra fazer ela, eu preciso de quatro tijolos refratórios. Então, sete, quatorze, vinte e um. Vinte e oito barras desse tijolo refratório. Que pra fazer ela, eu preciso de vinte e oito barras sem estar esquentada. Que eu vou precisar de quarenta e oito Lamp of Refractory Clay. Que vai precisar de vinte e oito Refractory Clay, pelo que eu entendi nas contas. Pra fazer ela, a gente vai precisar de Clay, que a gente já tem. Ash, que pra fazer ela é só esquentar qualquer item que daí dropa. Slaked Lime, que pra fazer ela, eu preciso do Soaking Pot. E o outro item mesmo é de Soaking Pot. Então, o que nós vamos fazer agora é fazer esse Soaking Pot. Pra fazer ela, eu preciso de cinco pedras nós temos. E board. O que que é board? Quatro boards. Pra fazer a board, a gente vai precisar de um Stone Salmil com uma serra e colocar a Slab. Beleza, então. Tá, eu vou precisar de uma serra. Pode ser de osso ou de qualquer outra coisa. A gente consegue fazer de boas. E também vamos precisar de um Stone Salmil. Que ele é um pouquinho mais chato de fazer. Vamos começar por ele, então? Tá, pra fazer ele, eu vou precisar de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um Shopping Block no meio. E uma barrinha aqui. Tá, por essa eu não esperava. Tá bom. Pega uma Slab, bota uma madeira bruta e pronto. Temos outra crafting table. Eu real não sabia que ela estragava. Enfim, temos a nossa Salmil aqui. Vamos colocar ela bem... Bem aqui mesmo, tá legal? E agora vamos fazer a serrinha. Vamos fazer de osso? Eu acho que a gente tem bastante osso pra isso. Ou não? Pegar oito aqui, Bonimil. Cadê aquele treco lá de colocar a capazinha? A gente tem aqui? Ah, não tenho. Beleza, a gente faz. Vai ter que fazer um compact bin, que é bem baratinho. É quatro Slabs. Uma Slab de madeira e duas Planks. Ó, uma Slab a gente tem. Tem uma Plank aqui, a gente pega a madeira. E as Slabs a gente pega ali. Não sei se ficou confuso, mas basicamente o que eu quis dizer aqui? Pra nossa sorte a gente tem tudo. Um, dois, três, quatro. E agora a gente derruba uma árvore também pra ter um pouquinho de madeira. E prontinho. Boa. Tá, a gente pega uma madeira aqui. Descasse com a coitada. Uma madeira aqui. Uma madeira aqui. Slab aqui, 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 aqui. E aqui mais a madeira. Pega o marcelão. E com isso nós temos uma compact bin. Deixa eu colocar ela aqui do lado. Aí, boa. Com a compact bin aqui, a gente coloca os oito Bonimil. Pega a nossa pá. Faz um bloco de Bonimil. Bota ele aqui. E com a picareta transformamos em oito negocinhos de osso. E agora a gente precisa colocar um Diorito aqui dentro. Eu não sei se eu tenho Diorito. Bom, Diorito talvez sem a Craft, né? Pra fazer Diorito eu posso... Tem que pegar pedrinha de Diorito com Lamp of Clay. Beleza. Então eu vou fazer mais uma picareta. Daí a gente vai atrás de Diorito. Porque agora eu não vou ter aqui. Peraí, será que eu tenho aqui? Às vezes eu tenho aqui, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada só pra garantir. Tem! Tem! Aqui, ó. Diorito. Tem! Daí a gente vem aqui, ó. Nesse Stonic Leon. Não sei como que fala. Coloca aqui. E acende. Vamos colocar também uma madeira bruta pra ajudar. E, ó. Só de ter essa máquina já poupou o trabalho de ter que fazer aquele montão de coisa de buraco no chão. Então é boa, né? Vai falar aqui na Lajota Evoluções. E, ó. Boa! Pegamos aqui, então, dois Dioritos. Será que com ele já vai dar? Tem que pegar um Diorito e rodar com esses ossos, correto? É! Conseguimos! Dá esse Diorito que sobrou. Vou guardar aqui. E com isso a gente bota a serra aqui. Usa carvão também? Usa. Vou ter que pegar mais madeira. Agora, o que a gente precisa é botar slab dentro dessa máquina pra aí sim a gente conseguir fazer as barrinhas de madeira pra poder fazer a nossa fornalha de ferro. Meu Deus, é mó trabalheira, né? Mas eu tô gostando pra caramba. Bom, quebrou uma árvore. Ficou de dia também. Bom, vamos fazer aqui algumas slabs, né? Aproveitar. Fazer quatro slabs eu acho que vai dar. E se precisar, eu faço mais. Poxa, bubou. Ah, tá. Foi. Aproveitando também, eu acho que vou ter que fazer mais uma picareta de pedra, mano. Tá toda hora indo. Daí agora a gente entra aqui. Sai daí, vaquinha. Eu vou botar uma madeira aqui. Uma aqui e vou acender. Como que é? Ele já tá... Sai daí, vaquinha, caralho. Tadinha. Oh, que da hora. Ele tá cortando. Tá cortando todas. Oh, fica aí. Você viu que ela foi empurrando de medo, né? Caraca, que da hora. Eita. Eu pego isso daqui? O que eu faço? Ah, isso daqui é... Como que é o nome? É tipo poeira que tá caindo. Que da hora. Tá torrando minhas madeira, gente. Tá demorando. Foi todas? Tira as madeiras daqui então. Caraca, que da hora. Essa máquina é legal. Quando que ela vai parar? Porque tá gastando, né? Ah, parou. Beleza. Caraca, que da hora. Sai, vaquinha. Caraca, muito bom. Tá, agora a gente põe um aqui, um aqui, um aqui. Pega nossas pedrinhas. E boa. Temos o potinho. Tá, esse potinho aqui, eu ainda não sei muito bem para o que ele serve. Ou ainda não entendi 100% a utilidade dele. Mas eu quero deixar ele aqui. Também vamos ter que fazer um Stone Crustible, galera. Para poder esquentar ferro. Tá, parece que é um pouquinho mais complicado do que eu imaginava. Vamos por partes. Vamos fazer primeiro as areias. A gente vem aqui no Stone Killio. Coloca quatro vidros. E esquenta. Tá. Enquanto faz os vidros, aqui vai precisar dessa barra que já tem. Vai precisar de mais sete blocos. Tá bom. Sete. Ih, vai faltar. Tá. Pera aí, pera aí que vai dar mais trabalho. Deixa eu pensar aqui, gente. Calma aí. Tá bom, gente. Seguinte, parei para pensar aqui. Me decidi. E o que eu posso fazer agora para deixar mais fácil e mais útil o nosso tempo é pegar pedra para poder fazer mais itens e também conseguir avançar nas máquinas. Então, só para não ficar chato, eu vou quebrar essa picareta aqui e vou até aumentar a ideia da durabilidade dessa aqui quebrando montanha. E daí eu volto. E daí eu vou quebrando aqui mesmo. Galera, passou um tempinho aqui. Peguei umas pedras e também achei umas limestones. Já peguei aproveitando que eu vou precisar. Bom, agora a gente tem que vir aqui na nossa Pitch Killine Rewill. Esquentar todas essas pedras aqui. Bem mais fácil do que antes, né? Para fazer umas pedrinhas lisas. E vai adiantar um montão o nosso processo aqui de fazer os Macionary Block. Você estava percebendo aqui também que se a gente tivesse uma Reforce de Cell Mill, Cell Mill, sei lá, dava para fazer virar os Greek também. Mas acho que já não vale a pena não, sinceramente. E ó, de quebra, a gente achou também Limestone, que a gente vai precisar para fazer esse Crushed Limestone. Então, foi muito bom. Valeu a pena ir atrás da montanha. Foi a melhor decisão. E, gente, eu sei que vocês sabem que, tipo, os vídeos geralmente saem... Vamos supor, eu gravo hoje e ele sai depois de amanhã, na média. Porque é para todo mundo da série conseguir se acompanhar entre os editores. E, tipo, eu estou gravando muito ansioso agora, porque falta 3 minutos para ser o primeiro episódio. Da hora que eu tô bom! Estou muito animado. Estou assim, ó. Boa, foi aqui. Vamos voltar para cá. Agora a gente vem com as nossas pedras e faz um montão de Stone Brick, né? Rapidão. E faz aqui, ó. Oh, deu certinho! Agora a gente volta com aquele processo lá famoso, né? Aqui, ó. Eu faço tão rápido que eu consigo quebrar a picareta, gente. Meu Deus. Tipo, normalmente qualquer um fazia no jeito que eu ia quebrar a picareta, mas eu faço com uma velocidade que o bagulho vai tunar, vai tunar. Um minuto, gente, para a série estrear. Estou animado. Cara, essa minha granite, sei lá o que, vai quebrar. Eu acho que é assim. Bom, tomara que ela não quebre. Tá, já tá boa essa quantidade que a gente tem. Agora, se a gente vir colocar um, dois, três, quatro aqui. Pera aí, deixa eu ver esse daqui. Um, dois, três, quatro. Pega os vidros. Um, dois, três, quatro. Faz esse tanque. Coloca o tanque no meio. Coloca uma barrinha aqui em cima. E espalha os blocos aqui. Com isso, a gente tem um Stone Tank. Vamos pegar ele aqui e colocar ele... Pode ser aqui mesmo. Foi. E agora, com ele, eu vou colocar a clay aqui para transformar em clay líquida. Bom, vamos fazer um... Cadê minha clay? Minha clay está em casa? Fazer um bloco de clay. A gente coloca ele aqui. Porém, também vamos precisar de um balde, né? Então, deixa eu ver como que faz balde. Para fazer o balde de clay, é três barrinhas de clay. Que é só fazer o Lamp of Clay. Ah, é de boas. Pega aqui, ó. Ó, um, dois, três. Temos nosso barrinha aqui. Cadê o martelo? E agora, a gente esquenta ele. Bota aqui. Pega essa escada, coloca ela aqui. Acho que já vai dar conta. Bom, coloquei uns gravetos. Daí, na hora, a gente tira. Tá indo, gente. Eu vou derreter ferro, mano. Eu tô muito animado com isso. Vai ser uma força incrível para a gente. Foi, beleza? Pega o nosso barrinho de clay. E agora, a gente pode botar o bloco de clay aqui. Vamos fazer dois blocos de clay? Ah, não é assim que faz bloco de clay? Então, vamos colocar a clay líquida mesmo, né? Aqui, ó. E foi. Ou não? Foi ou não foi? Foi. Oito. Bota mais madeira aqui. Bota mais madeira aqui. Bota elas aqui. E acende. E daí, a gente usa esse baldinho aqui para pegar. E daí, com o baldinho líquido de clay, a gente vem e coloca ele aqui, junto com o crusher de flint. Que é pegar o flint e bater nele. Beleza, galera. Agora, o que a gente tem que fazer, então, é basicamente pegar flint. Porque, como a gente já derreteu a clay lá, a gente já tem aquele líquido de clay, que é muito bom, por sinal. Mas a gente já tem ele. E o que a gente precisa agora mesmo é quebrar cascai, quebrar cascai, para ter flint, para moer o flint, para depois fazer o negocinho estranho lá. É muita coisa. Bom, ali tem bastante, mas tem uns dinossauros loucos ali, não vou nem me meter. Aqui tem. Boa. Uma coisa que seria bem legal para a gente achar agora seria granito. Porém, eu acho que a gente não vai ter sorte, porque granito é muito difícil de se achar. Aí, outra hora, a gente procura mais. Agora, o que a gente tem que focar mesmo é em acabar nossos itens de ferro. Eu quero ficar tunado. Quero ficar tunado. Aliás, deixa eu só ver se está crescendo aqui. É, ali não cresce mesmo. E agora, a gente tem que pegar flint shard e bater ele com uma retão lá na granite anvil. Ou flint normal. Mas eu vou pegar todos os flint shards que eu tiver, que é mais fácil. Pronto. Fiz 18 para começar. Eu já acho que já vai ser o suficiente, né? Se não for fazer o quê? E pronto. Ah, não gasta energia pelo menos. É só colocar mesmo. Que ótimo. Tá, deixa eu guardar essas clay completas aqui, né? Enquanto isso. Já foi aqui? Foi. Boa. Mais líquido de clay. Nossa, gasta todo líquido de clay. Bom, eu vou fazer 10, daí se precisar eu faço mais depois, então. Boa. Temos 8 aqui. Agora, a gente precisa de clay. Então, a gente colocou 8. 8 mais 8 é 16, mais 8 é 24, mais 8 é 32. 32 aqui. E guarda esses 10. O ash, a gente precisa de o quanto for possível, que a gente vai precisar de uma quantidade igual. Não, vai precisar de 8 mais 8 é 16, né? Temos, tá bom. 16 ashes, ótimo. Temos tudo aqui. E slaked lime, vamos precisar de 16 também. E pra fazer slaked lime, a gente precisa de quick lime com água. Quick lime, a gente precisa de crushed limestone batida, né? Bom, pra nossa sorte, a gente tem como conseguir fazer isso daqui. Precisa de 16, né? E 16. Agora, pega ele aqui e esquenta na fornalha, né? Eu tenho madeira? Não vou ter madeira, vou ter que pegar. Eu tenho o grito polido. Eu tenho como fazer outra slab dessa que se quebrar. Ah, que sorte. Tá, então vamos quebrar mais uma árvore rapidão pra ter madeira. E vai dar bom. Tá indo, galera. Tá indo. Meu Deus. Eu nunca achei na minha vida que conseguir ferrar ia ser tão trabalhoso. E bom, já que toda hora a gente vem aqui pegar árvore, eu vou pegar mais logo. Vai, Tony, aí. Vou pegar bastante. Meu marido tá bravo ali no chat porque ele morreu. Daí ele falou maldito inverno, então eu acho que ele morreu por alguma coisa do frio. Enfim, por mais que eu também goste, eu gosto de ferrar na vida real. Aqui no jogo ele tá meio que atrapalhando. Eu acho que a primavera vai ser melhor. Enfim, agora a gente vem aqui na nossa stone oven. E esquenta esses bagulho. E... Foi! Coloca esse daqui agora. Enquanto isso, vamos pegar um bar da água lá embaixo. Bardinho da água. Bota o bardinho da água aqui. E bota esse daqui aqui. Tira essa madeira daqui, né? Pega esse daqui. E vamos buscar mais um baldinho da água. Boa. Bota água aqui. E põe ele aqui. Agora vai fazer mais. Boa. Já tá pronto? Tá pronto. E agora a gente finalmente pode fazer aquele tijolo diferenciado lá. E pra fazer ele... Clay, 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 clay. Negócio, negócio. Tá bom. Pera aí. Ash, ash. Lime, lime. Clay, 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 clay. Clay. E... E... Flint clay. Pega a marreta. Foi. E bora fazer mais agora. Fazer mais um martelo aqui. Esse meu aqui tá pra quebrar, né? Boa. E... Tá indo. Deu certinho a quantia que a gente tem. E boa. Temos 40 reforços de clay. Agora com eles a gente transforma tudo em pepitas. Que transforma em barras. A gente esquenta. Faz a barra. E vem e faz um bloco. Que daí a gente faz a nossa bloomery. Então pera aí. A gente pega tudo aqui. Faz assim. Faz um montão de barra. E agora a gente tem que esquentar elas. Correto? Bora. Tá. E agora vamos esquentar todas aqui. Beleza? A gente tá pronto aqui. Temos 39 barrinhas. Dá pra esquentar mais. Porque ainda não vou, né? Não tem o porquê. Vamos deixar fazer 7 bloquinhos. E se tudo der muito certo. Agora a gente vai vir aqui. E temos a nossa máquina de esquentar. E vamos pegar o livrinho aqui de tutorial. Para ver como que esquenta ela. A bloomery em si. Ela consome combustível. Para esquentar ores. Que é minérios em blooms. Que é tipo umas bolinhas de minério. Quanto mais combustível a bloomery tiver. Mais rápido ela vai operar. E também o nível ou combustível que você usar. Também vai afetar na velocidade. Um below ou mechanical below. Pode acelerar a bloomery. Vamos pesquisar já já esses dois. E para funcionar ela. Você coloca ferro exemplo, carvão e acende. Bom, eu não sei o quanto dá para fazer com um único carvão. Então seria bom se eu tivesse mais, né? Bom, eu vou fazer mais duas shelfs aqui. Só para a gente ter espaço para colocar as coisas. Colocar aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boa. Duas shelfs. Vai ser bom para guardar os itens aqui já. Colocar elas aqui mesmo. E vamos guardar tudo. Vamos guardar tudo. Não precisa só limpar nosso inventário o quanto antes. Nossa, o problema é que elas ficaram muito altas, né? Pronto, deixa elas mais baixinhas aqui que fica melhor de ver daí. Aí, agora vamos tentar guardar tudo que a gente não for usar agora. Bom, eu guardei tudo que dava no nosso inventário e sobrou isso. Agora o ideal é ser a gente achar uns carvões. Então eu vou procurar pelo menos 3 carvões. Daí eu já volto. Calma aí. Aí galera, estamos aqui já. Não achei carvão. Mas por sorte o Waymine, que por sinal está ajudando a gente bastante. Também estou ajudando ele sempre que eu posso. Deu para a gente. Então o Waymine se tornai com aliado. Nossa, legal, né? Ou não. Vai que o cara encontrou ele. Ele não é mais aliado, né? Mas por enquanto é. Enfim, ó. Aqui no tutorial não está falando. Mas a gente também vai precisar de um outro item. Que é esse daqui, ó. O Stone Tongue. Será que a gente consegue fazer um de osso? Ele parece melhor que o de pedra. Na real não parece não. É, vamos fazer o de pedra mesmo. Então para fazer ele, ó. A gente pega a barrinha de ferro. Coloca ela aqui. E picareta. Boa. Vê como que faz. 2, 3. Tá bom. Boa. E agora a gente vem aqui. Vamos começar colocando um carvão e dois ferros. Será que vai dar? Daí se der a gente faz mais. Tá. Primeiro a gente vem aqui, olha. Ah, deixa eu tirar a vaquinha daqui porque essas máquinas produzem calor. Então vaquinha, você está livre. Você já está feliz. Tá. A gente vem aqui. Bota dois ferros. Um carvão pode ser por enquanto. E acende. Boa. Ele tem um combustível de no máximo 16. Tem esse airflow aí. O Spirit está 157. Tá esses negócios aí, louco. Bom, enquanto ele está fazendo e vai demorar um pouquinho. Eu vou fazer mais uma Granite Anvil para deixar lá, tá ligado? Acho que vai ser uma boa. Bem aqui. E ó, o nosso ferro vai virar esse Iron Cluster. Que a gente vai pegar ele e vai marretar até virar pepita. Estou animado? Estou animado? Falta muito? Falta muito. Eu vou botar mais um carvão para ver se vai mais rápido. Enfim, agora que eu botei mais um combustível, eu tenho um pouquinho mais rápido. Isso é bom. E agora o bagulho é esperar mesmo. Gente, está pronto? Peguei. Tem mais? Não, deu um só. Mas coloquei dois ferros. Daí agora eu vou clicando assim. Tá. Ah, e conforme eu estou clicando, vai diminuindo a integridade, né? Olha. Que da hora. Vamos lá. E aí, caralho, incêndio? Meu Deus do céu. E agora? Gente, deu ruim. Não era para eu ter feito aqui. Está queimando a minha casa. Ai, meu Deus do céu. Calma, eu tenho que fazer outra marreta. Eu preciso de graveto. Calma, calma. Faz uma marretinha básica. Carma, carma, carma. Caraca, estou feliz. Aê. Boa, temos um martelo bom de novo. Vim com um martelo bom aqui, ó. Estou pegando fogo. Calma, calma, calma. Calma, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Foi a primeira vez que eu cheguei perto da morte nesse modpack. E, bom, para fazer uma pequena de ferro é três barras. Meu Deus. A gente finalmente vai ter ferro, gente. Caraca, que da hora. Vamos ter ferro. Tá. Então, para fazer os ferros, a gente vem aqui, ó. Não, não vai dar. Falta um pouco. Eu tenho seis. Ah, não. Ah, não. Falta um pouquinho. Bom, dá nada. Galera, seguinte. Nós finalmente temos ferro. E, bom, só para dar tempo do vídeo, se ainda hoje, eu vou parar por aqui. Mas, no começo do próximo vídeo, vai ser sem enrolação. Não vai chegar. Vai fazer uma picareta. Vai esquentar mais ferro, porque demora 20 minutos para esquentar o bagulho. E vamos minerar. Vamos ficar tunado. Vamos evoluir nessa buçanga para ontem. Então, galera, esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa você aí. Se inscreve no canal. Eu estou muito feliz, de verdade. E é isso. A gente vai ver o próximo vídeo. Porque amanhã eu dou vídeo todo dia. Falou. Ué. 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 Ué.